Rapaz, o servente, o Leonardo é brinquedo não. Pipa aqui, que tuia de massa, meu irmão. Rapaz, faltando 15 minutos para meio dia, o cara faz isso aqui. Pipa aí. Ele disse para não mexer massa com a barriga cheia. Aí ele fez a massa, está almoçando. Ele disse que é para quando for fazer a massa não ficar enguiando, que ele come demais. Rapaz, pensa em mim para comer o Léo, pensa. Aí está aqui, a massa pronta, depois só bota tijolo. Olha lá. Acabou de comer agora, agora é só descansar. E depois de carregar só tijolo, não é Léo? A massa está pronta. A massa está pronta já. Rapaz, é brincadeira não, Léo. Merece like, minha gente. É o melhor servente aqui da região de Jiquiá da Praia. Trabalha para dois pedeiros. Se ele não fizer isso, não aguenta não. O pau quebra no lombo. Aí o cabelo é esperto. Pode colocar pedeiro com força, com pulé, o que não... Ele dá vencimento. Esse é um servente... É... Espetacular, né? É um servente que não espera... O cara mandar fazer. Já fez a massa. Estamos aí, ó. Trabalhando. As paredes 100% aprumadas. Olha para aí, meu. 100% aprumadas. Limpinha. Você não vê um buraco, não. Olha para aí. Se você não quiser rebocar, é só você pintar por cima aí, ó. Passar... Aí, ó. Mais parede. Trabalho... Nosso trabalho é assim, ó. Olha para aí. Parede bem alinhada, ó. Cícero Santo, na Constituição Civil. Deixa o seu like. Ativa o sininho. Se você ativar aquele sininho, homem de Deus. Mulher de Deus. Se você ativar aquele sininho... Todos os vídeos que eu colocar... Você vai receber em primeira mão. Quando alguém chegou e ficar dizendo... Você viu o canal do Cícero Santos? Aí você vai dizer... Rapaz, já vi, já. Porque já caiu no seu celular. É mandando... É... Colocando no YouTube... E já caiu no seu celular. Então é bom demais. Então... Se inscreva. Deixa o seu like. Ativa o sininho. Se ativar o sininho... Todos os vídeos que eu colocar... Você vai receber em primeira mão. Viu? Então estamos aqui nesta obra. Aperta o dedo aí no like com força. Não tem a pena. Se a unha quebrar... Não tem problema. Bota aí lá o dedo do pé. Viu? O dedo do pé é mais grosso. Então... Meta o like com força. Vamos ver se o canal explodir aí. Desenvolver. Compartilhe o nosso vídeo aí nas redes sociais. Vai para o Instagram. Coloca lá no Instagram também. E faça isso. Divulgue. Porque... Temos muitas novidades. E à tarde temos mais novidades. Hoje à tarde tem mais novidades. Então... É isso aí, pessoal. Cícero Santos na Constituição Civil. Aperta o dedo com força. E deixa Deus trabalhar em nossas vidas. Ok? Até mais. Até mais.